Em promoção, viu galera? R$99,00 com mentoria VIP agora, aos sábados. Vem pro time Stop Couto Alvo Longo, vem pro grupo VIP, vão montar sua tela os indicadores em promoção. R$599,00, direito a grupo VIP, mentoria particular agora. E um mês de sala Zoom, sem delay. Indicadores, você vai ter todos os indicadores da tela pelo resto da sua vida. Book Map, liquidez até os R$50,00, R$0,50 lá em cima. Quem tá comprado? 500 pontos de novo, passando os 2.000 pontos aqui na sala. Passando os 2.000 pontos aqui na sala, 10h30 da manhã. Vários alunos já metam a batida, computador desligado. Olha a Petro, seguindo a Petro aqui do lado. Olha a Petro, 510 pontos, pode ter sido o fundo do dia, vem pro time. Stop Couto Alvo Longo é virada de chave é day trade, pegamos, mais uma pra frente. Mais uma pra frente, do jeito que foi ensinado na mentoria, equipe. Bateu no ajuste aí, pode ser saída. Tô de olho nesse alvo aqui de baixo. Vem pra cima, Stop Couto Alvo Longo é virada de chave é day trade, mais uma.